Um flanelinha foi baleado em uma briga por causa de vaga de estacionamento Sabe ali no centro de convenções? Tem o estacionamento dentro do centro de convenções, a turma paga Mas também tem no meio da rua um bocado de flanelinha que trabalha ali Bota aqui, bota aqui, e no final das contas pega um troco Aí tem um morador da área, segundo o relato Que teria entrado em atrito com o flanelinha e danou bala nele, veja aí O flanelinha trabalha há mais de 10 anos nas proximidades do centro de convenções de Pernambuco Que fica no bairro de Salgadinho, em Olinda Leonardo da Vida Silva, de 42 anos, foi baleado durante a noite de ontem Depois de se envolver numa confusão com o morador da área Por causa de uma vaga de estacionamento De acordo com a polícia, Leonardo chamou o motorista Para estacionar o carro exatamente aqui neste trecho da Avenida Professor Andrade Bezerra Logo em seguida, o suspeito se aproximou e pediu para o veículo ser retirado O flanelinha disse que a vaga seria do cliente dele E os dois começaram a discutir Depois do bate-boca, o morador saiu Foi até em casa, que fica bem aqui nas proximidades do centro de convenções E depois retornou ao local armado Assim que chegou, exatamente no ponto onde a confusão aconteceu O homem sacou a arma e atirou contra o flanelinha Leonardo foi atingido no pé e socorrido para o hospital da restauração O flanelinha conta que já trabalha lá no local há muito tempo estacionando E que esse cidadão sempre causou problema com ele Sobre essa questão de estacionamento lá Ele apenas disse que é um senhor já de idade Morar nas proximidades, mas não disse se ele é policial Ou por que que ele possui uma arma O departamento de homicídios esteve no HR E já começou a investigar o caso Ele já foi identificado, tem o endereço, tem tudo E o próprio flanelinha conhece o mesmo de longas datas A ocorrência foi registrada no CIODES O flanelinha se encontra aqui sendo atendido E posteriormente vai abrir um inquérito para apurar novamente As reais motivos desse disparo de arma de fogo Leonardo Davi da Silva foi medicado no hospital da restauração E recebeu alta hoje pela manhã Vai ajudar O que é que é que é